Música Ok, pronto, então vamos iniciar. Eu iniciava agradecendo a presença dos representantes do laboratório de ideias, não é? De histórias. De histórias, desculpem. A Rúthio Sérgio, do Vítor Agostinho, que concluiu já o mestrado connosco, do Paulo Selmaia, que está neste momento a frequentar o mestrado em Design de Produto, e do Hélder, que é ex-aluno da escola e que integra o gabinete de design da Grestel. Bom, independentemente da abrangência que esta discussão possa ter, há aqui alguns pontos de contacto que pessoalmente a mim me interessam, e os pontos de contacto que a mim me interessam é o facto de todos vocês trabalharem com cerâmica, independentemente da vossa apresentação e da vossa exposição poder ir para além da cerâmica. As temáticas, ou pelo menos as temáticas que deverão ser abordadas aqui, têm a ver com a questão do design da produção e do negócio, e a equipa do PAR enviou três perguntas para cada um dos intervenientes poderem refletir. Essas perguntas têm a ver com poderem, no fundo, falarem naquilo que é estratégico para o sucesso profissional de cada um, que são percursos profissionais certamente muito diferentes. Também nos poderem dar algumas indicações de quais são as principais dificuldades que enfrentam, enfim, no seu dia-a-dia, para além de fazerem uma breve apresentação da sua atividade profissional nesta área. E eu passava desde já a palavra aos representantes do laboratório de histórias, e depois, seguidamente, não é preciso intervir o Vitório Agostinho, e depois, se for necessário, então nós fazemos uma pequena reflexão sobre o assunto. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, por parte do PAR. Basicamente, nós vamos tentar fazer uma pequena apresentação do nosso, a nível do nosso percurso profissional, e ao mesmo tempo também da empresa que nós fundamos, que é o Laboratório de Histórias. Tanto eu como a Ruth somos dois ex-alunos da EESAD, finalizamos a nossa licenciatura precisamente em 2000, precisamente 18 anos, e temos tido um percurso ao nível empresarial, ou seja, em empresas locais aqui de Caldas, no meu caso tenho estado mais direcionado para a zona da Marinha Grande e Leiria. Não tenho estado só a trabalhar como designer, também tenho estado como docente, também, ao nível do ensino secundário, do ensino de terceiro ciclo, ou seja, que eu vou ter também uma experiência não só de design, mas também como docente ao nível da área das artes. Enquanto profissional, tenho estado mais direcionado para duas áreas específicas, precisamente packaging, a nível de embalagem plástico, e temos estado também a trabalhar ao nível de mobiliário. São basicamente estas duas áreas que me focalizei e que tenho estado a trabalhar. E agora, em 2013, acabamos por fundar, então, o Laboratório de Histórias em conjunto com a Ruth. Não sei se a Ruth quer fazer um bocado de uma apresentação dela, em termos de... Sim. Boa tarde. Eu sempre tive ligada à área da cerâmica, eu tirei o curso profissional, técnico-profissional, na altura, na António Rui, por opção mesmo. Vi também para as Caldas da Rainha como primeira opção, porque era o único curso, na altura, de design de cerâmica. E sempre tive o meu percurso profissional muito direcionado na área da cerâmica, porque trabalhei sempre em fábricas de cerâmica, um trabalho muito direcionado para o mercado externo. Trabalhava, essencialmente, para grandes grupos internacionais, em que emparceria com designers também estrangeiros. Comecei numa fábrica que hoje, presentemente, também já não existe, ali na zona industrial, que se chamava a Santos, com um tipo de produção que hoje também já não é possível de o fazer, porque também já não existe técnicos que tenham essa cultura da pintura manual. Depois, fiz também, trabalhei durante uns anos como freelancer, e que trabalhei para várias empresas na área da cerâmica, sempre na área da cerâmica, mas na zona da Alcobaça. Trabalhei na CEPAL também, como freelancer, e acabei por, em 2000, quando acabei a licenciatura, trabalhar exclusivamente para a sécula, até o encerramento da sécula em 2008. Após o encerramento da sécula, trabalhei também para conhecer, fizemos também um projeto para a moça sanitária, que hoje ainda está em produção, e pelos vistos funciona bem, e tive uma experiência na área das cutelarias, numa empresa ali na zona de Santa Catarina, o qual nunca, sinceramente, nunca me identifiquei. Ainda tive três anos, três anos e meio, acabei por não continuar, depois também decidi fazer um mestrado, ao mesmo tempo em que me interessei pela história da cerâmica das Caldas da Rainha, e foi, pá, é passado dois anos, que decidimos fundar o Laboratório de Histórias. O Laboratório de Histórias, o que é que é o Laboratório de Histórias? No fundo, procura valorizar a produção da manufatura da cerâmica das Caldas da Rainha, com as presentemente é muito complicado produzir, e associada à própria peça, também a valorização, mais duas áreas artísticas, que é a escrita e a demonstração. Se não, é pouco. Com certeza que é importante fazer uma referência, que é assim, a Ruta fez uma referência à questão da cerâmica das Caldas da Rainha, mas todo o nosso projeto baseia-se, e acho que é uma estratégia, que acho que é uma resposta um bocadinho à segunda pergunta, que é a estratégia para o sucesso ao nível do design, ou seja, o património histórico que existe na cidade, que vem desde um passado, desde quase da fundação das Caldas, e com referências mais, talvez final do século XIX, com Maria dos Cacos, depois com Manuel Mafra, depois com talvez mais contemporâneos, talvez a própria Subtil, presentemente a fábrica Mold, a fábrica de feianças Bordal Pinheiro, são aí as grandes empresas locais que acabaram por ter um grande input de técnica, e essa técnica acabou por durar ao longo dos tempos, e o que acontece é que no final da primeira década do século XXI, começou a haver um hecatombe ao nível de feixe de fábricas, que acabaram por as pessoas desistirem de trabalhar na cerâmica, e se nós falarmos com uma população que varia ali entre os 50 e 60 anos, neste momento não querem trabalhar com a cerâmica, mas ainda existem um conjunto de pessoas que querem muito trabalhar cerâmica, estamos a falar desde pessoas que estão direcionadas para a área da pintura, pessoas que trabalham na área da modulação, cada vez está a ser mais restrito este grupo, mas ainda continua a existir o saber fazer aqui local, e isso é muito importante, tentar ainda preservar esta cultura local que existe ao nível de produção, e penso que o nosso trabalho baseia-se muito nisso, que é tentar ter referenciais de cerâmica das caldas da rainha no nosso projeto, isso ao nível da cerâmica, mas depois vamos buscar outros elementos, outros materiais, não são de caldas da rainha, mas são técnicas de manufatura mais generalizadas ao nível do país, trabalhamos ao nível das madeiras, ao nível da fundição, fundição em moldes de areia ainda, ou seja, tentamos ir buscar um bocadinho do saber fazer ao nível nacional, não da cerâmica, mas de outros materiais para desenvolver o nosso próprio produto. E com certeza as dificuldades são mesmo essas, ou seja, quando nós estamos a falar de um tipo de produção muito restrito, leva-nos a termos imensas dificuldades em querer desenvolver o nosso produto, e a questão de termos o número reduzido leva-nos a que às vezes o tempo de produção é extremamente difícil de nós darmos resposta aos nossos próprios clientes. Isso é uma das dificuldades que nós agora sentimos, e o facto de agora estarmos já fazendo um projeto com uma fábrica fora das caldas da rainha, que é uma fábrica na Amasso, e que ainda ontem estive lá toda a tarde, em que o senhor também já está completamente sem espaço, mesmo no nível físico, e a nível de encomendas, não consegue dar resposta, porque é difícil produzir. Ou se faz produção de grandes massas, ou então fazer pequenas produções, hoje em dia é complicado conseguir fazê-las. E quando estamos a falar de pequenas produções, são de 500 peças. É uma dificuldade que nós sentimos enquanto projetos. Vocês, 500 peças, consideram, não percebem? Uma pequena produção. Uma pequena produção. Sim. Não é considerável uma grande produção com a fábrica. Pois há o caso, por exemplo, aqui nas caldas de rainha, que é de bordar o punheiro, que tem cada vez mais a sua própria produção, prima pelo saber fazer, mas cria a sua própria equipa, portanto, e que faz as suas próprias peças. Como 10 áreas, o 10 área é de querer mandar produzir, é extremamente complicado. Ou vamos para o ateliê, em que o ateliê faz pequenas quantidades, e também não dá resposta, porque nós temos que fazer investimentos em termos de internacionalização, e tem que haver uma quantidade mínima, ou então vamos para um produto de massa, mas isso não é de todo o nosso interesse. Portanto, isso é uma das dificuldades, a parte, pronto, de outras que o projeto tem, é lógico, estamos a falar de uma microestrutura, em que nós temos que fazer de tudo. Deste fim de semana, tivemos uma pessoa que trabalha, pronto, hoje, presentemente já tenho, é uma referência a nível nacional, dentro da área da arquitetura do Design, que chegou ao nosso espaço, e que nos viu, assim, nós explicámos o que é que nós fazíamos, e eles, vocês são loucos, vocês fazem isto tudo, e nós fazíamos, e eles, mas vocês não podem estar a fazer isto, vocês têm que contratar pessoas, mas às vezes é extremamente complicado, então, nós sabemos, temos várias lacunas, em termos da comunicação, que isso não é feito, que não, porque é uma pequena estrutura, que também não geramos dinheiro, que conseguimos contratar pessoas, portanto, muitas das vezes, as coisas também se desenvolvem, porque conhecemos aquela pessoa, depois vem a outra, e depois, pronto, e acabamos por, também, o próprio projeto, construir-se com relações humanas, e isso temos vindo a sentir, também, nos últimos tempos, mas, presentemente, a grande dificuldade, é realmente, produzir, é complicado produzir, não é fácil, também não, acho que não podemos, às vezes eu penso, mas eu também não posso montar uma fábrica, porque isso já é outra, outra envergadura, e a internacionalização, que isso tem custos, muito elevados, e podemos ter, há sempre apoios, mas, de qualquer forma, não é fácil, e que depois, o facto também, de termos que nos deslocar, quando é uma estrutura grande, podemos partilhar, as viagens, quando é uma estrutura mais pequena, portanto, obriga, portanto, é um trabalho exausto, porque no fundo, é desde o desenvolvimento, nós temos que fazer comunicação, desenvolvimento, acompanhamento, produção, comercialização, ou seja, basicamente, são dois grandes problemas, que nós temos em cima da mesa, neste momento, um deles é produção, que tem a ver com as quantidades, que nós temos, nem são pequenas produções, mas também não são grandes produções, e depois, o segundo grande problema, que nós temos, mas penso que tem a ver, com qualquer um de nós, que é precisamente, a internacionalização de uma marca, e a internacionalização de uma marca, passa precisamente, por os custos associados, ou estamos associados, a uma determinada, a associação, mas mesmo assim, tem custos elevados, que não são baixos, que são altos, ou funciona por uma situação de convite, mas eu, em termos de negócio, não acredito que o funcione, e da forma como nós estamos a trabalhar neste momento, os custos associados à internacionalização, são bastante elevados, mesmo bastante elevados, ou seja, para fazer três ou quatro feiras, são capazes de precisar de 40 ou 50 mil euros, e isso é muito dinheiro, e agora é assim, se nós vermos a relação que existe, peças vendidas, com o valor que há de ganho, é difícil combater a questão da internacionalização, não sei qual é a solução neste momento, não sei se é uma questão de junção, de um conjunto de pessoas, ou de áreas de negócio distintas, agruparem-se e irem, ou se continua a ser pela individualidade, sinceramente, ainda não consegui perceber, qual será o nosso caminho, em termos de futuro, mas para a marca sobreviver, e para a marca crescer, não pode ser pelo mercado interno, tem que ser pela internacionalização, apesar de já estarmos, não sei em quantos países, mas estamos já representados, em 13 ou 14 países, comercializar produtos em boutiques, em concept stores, não é fácil de manter uma estrutura, ao nível de exportação. E depois há outra situação, é o facto de já nos acontecer, tarde na Feira, na Maison, em que vir apartment stores, de qualidade, que às vezes se apercebem com o produto, e gostam do produto, mas depois perguntam, quantos anos tinha a tua empresa? Eu digo-lhe, ela tem 5 anos, pronto, e eles aí, os compradores, muitas das vezes, têm medo de arriscar, porque não é fácil. A mecanização também, e o Paulo sabe disso, depois também tivemos com ele, em Frankfurt, que fomos só visitar, é muito importante, ter uma boa mecanização na Feira, e assim, o facto de nós não termos, um fundo capital, e isso obriga a comprar espaço, isso não é fácil. Portanto, muitas das vezes, a Feira, nós fazemos a candidatura, ainda agora, tivemos que a mesma, a negociar, explicar, e dizer, onde é que eu queria estar, mas o que é certo, é que eu digo assim, mas só posso comprar 10 metros quadrados, e isso, limita-nos. Às vezes eu penso, mas nós podemos nos associar a outras empresas, e comprar espaço, o que acontece, é que depois estamos a falar, nós, são empresas já de grande dimensão, e que já têm autonomia, e que podem ter 20-20, e portanto, nós estamos ali naquele meio termo, nem somos um, assim, tão pequenino, somos pequeninos, e para crescer, sente-se muito bastante... Ou só perguntar-vos uma coisa, qual é, em termos de estrutura, quantas pessoas é que trabalham no vosso projeto? Três, e o Sérgio? Não, nós somos três, mas é assim, nós fazemos um projeto de trabalho em rede, ou seja, nós temos um conjunto de parceiros, que nos fazem grande parte do nosso projeto, ou seja, se nós quiséssemos somar pessoas, eu acho que não é por aí, mas, é assim, temos uma quantidade de empresas associadas, que nos fazem parte da produção, desde a parte da chacota, a parte da vidração, a produção das madeiras, como tinha feito referência, dos metais, ou seja, subcontratamos tudo isto. Depois, há uma assemblagem, uma montagem de cada peça, e somos todos nós que o fazemos, mesmo a questão de fazer a parte toda de packaging, somos nós que desenvolvemos todo esse trabalho, e como a Ruth estava a dizer, precisávamos de mais alguém para este projeto, é verdade que sim, é verdade. Mas, a parte financeira é muito importante, e todo o capital que nós temos, tentamos fazer um investimento ao nível da internacionalização. Eu fiz-vos essa pergunta para não vos fazer outra, mas vou-vos fazer a outra, que não vos quis fazer inicialmente, e vocês só respondem se quiserem. Mas, qual é o vosso volume de faturação anual, e como é que ele tem evoluído, por exemplo, nos últimos três anos, ou cinco anos? Tem um duplicado, Tem um duplicado, Duplicado, Nós temos, é pá, é um volume de queda, Estava nos três dígitos. Está bem, eu, se calhar, se não se importarem, Há uma, algo que acontece, que mesmo lá fora, isso para mim foi surpreendente, foi, as pessoas gostarem do produto, o facto de ser português, de ter a história, eu, parei-me assim, alguém, nunca na vida, eu pensei que um francês, iria ter interesse, naquele tipo de produto, e o que é certo, é que passado, que três anos, tivemos que fazer as traduções, dos dois estudos para francês, e porque havia, começou por uma livraria, em Paris, que pediu as peças, e criou as histórias, e isso tudo tem custos. Não, mas uma coisa interessante, que eu acho que, porque eu estava dizendo, que temos que apostar em interesses, não estou a dizer isso por acaso, o que tem acontecido, é que nós temos, aumentado entre 30 a 50%, o nosso aumento, em termos de internacionalização, e é interessante isso, porque vê-se que há o interesse, das nossas peças, e há uma continuidade, ou seja, nós temos, não sei quantas lojas temos, a nível internacional, se tivermos, há aí umas 60, 70, há uma continuidade, de efetuar novas encomendas, tanto das novas peças, do que das peças anteriores, por isso, há muita aceitação das peças, lá fora. Se não se importarem, eu passava agora aqui a palavra ao Agostinho, ao Vitório Agostinho, e depois no fim, daríamos continuidade, em função, enfim, das perguntas que eventualmente pudessem surgir. Eu aproveitava só, antes de, o Vitório Agostinho traz, também, se calhar, uma experiência, de alguma forma, similar ali à RUT, também está, ainda se mantém na indústria, e simultaneamente tem, uma atividade pessoal, na área da cerâmica, e, portanto, penso que pode trazer, alguns contributos aqui, à discussão. Então, muito obrigado pelo convite, bom dia a todos os presentes, o meu nome é Vitório Agostinho, como o professor Frade referiu, eu terminei a licenciatura, aqui na EASAD, e ingressei na indústria, em primeiro, numa primeira fase, numa indústria de vidro, num projeto, já a extinto, que era a M-Glass, e, mais tarde, fui inserido num outro projeto, também, de uma associação, de várias associações de empresas de cerâmica, que tinha como objetivo, levar a prototipagem rápida, a modulação 3D, e esse tipo de tecnologias, para indústrias de cerâmica, que não tinham, ou que tinham gabinetes de design, muito incipientes. É aí que eu me mantenho, continuo a trabalhar, numa empresa de gresa utilitário, aonde desenvolvo, como o próprio nome indica, da tecnologia, gresa para hotéis, para restaurantes, para a casa, para a cozinha, a louça de forno, ou seja, com uma componente técnica e industrial bastante grande. É aí que eu estou, que eu estou a trabalhar, estou a trabalhar nessa empresa, que fica situada no Conselho de Oliveira do Bairro, já há uns 10 anos, e tenho desenvolvido projeto, nesse mercado, nessa tecnologia. Com o aparecimento da possibilidade de fazer o mestrado aqui na EZAD, como já tinha feito o bacharelato, a licenciatura, achei que era todo o interesse, voltar a inscrever-me na EZAD, e inscrevi-me na EZAD para fazer o dito mestrado. Trazendo essa tecnologia, e esse conhecimento já da indústria, dos outros anos que tinha de experiência, achei que o meu mestrado deveria ser, não queria que fosse tão focado na parte técnica, ou na parte tecnológica. Sabendo também da característica da escola, que tinha umas oficinas, em especial a oficina de cerâmica, uma oficina bastante boa para poder trabalhar, levei o meu projeto de mestrado, que acabei por denominar moldes mutantes, para um âmbito muito mais experimental, e muito mais conceptual, e se calhar muito mais de laboratório, daquilo que muitas das vezes, ainda encontra aquilo que eu faço na fábrica. Porque na fábrica temos sempre constrangimentos técnicos, financeiros, comerciais, e sempre que alguém me dizia, epá, não podes fazer isto. Era isso que eu tentava fazer aqui no mestrado. E foi por aí que a coisa foi andando, e neste momento, a minha experiência profissional é essa, estou a trabalhar numa fábrica, onde tenho que responder a beríficos completamente, muito mais, agora falta-me o termo, direcionado, e com uns objetivos muito específicos, e tenho um, chamamos-me uma oficina, um laboratório, um pequeno ateliê, aqui nas Caldas, onde gosto muito mais de estar o resto do tempo que tenho livre, que é a experimentar, a explorar, e a desconstruir tudo o que, muitas das vezes, acontece nas fábricas de cerâmica. Estou focado mais na parte dos moldes, por isso é que o projeto também se chama moldes mutantes, e o projeto não é mais do que fazer moldes que nunca repitam a mesma peça. Ou seja, a fábrica tem o objetivo de produção em massa, repetir, 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 a mesma forma, e eu aqui ao contrário, pego num molde, que tenha a mesma o objetivo de reprodução, mas sempre que é realizada uma peça, a peça seguinte, por vários motivos, terá que ser efetivamente diferente. Pronto. Em termos de, falando um bocadinho, se calhar, de negócio, não tenho uma parte comercial sequer trabalhada, não tenho, não tenho grande, não tenho disponibilizado grande tempo nessa parte de comercialização e de mostrar o trabalho, vão aparecendo alguns convites para participar em exposições, para participar num ou outro, obviamente num ou outro projeto que seja para um, vamos, neste caso foi para um hotel, mas pode ser para outro, para outro tipo de, de infraestruturas, mas são sempre séries muito menos limitadas. Para mim, uma série de 500 peças não é uma pequena série, é uma série enorme. As minhas séries são séries de 20, 50, bem no máximo. Pronto. E é por aí que estou a trabalhar e também não estou tão focado na parte comercial porque tenho outro trabalho e porque também estou muito mais focado na parte experimental. Gosto, prefiro disponibilizar o meu tempo para estar a testar e para estar a experimentar coisas do que estar a perder tempo, perder tempo não é o termo, do que estar a usar o tempo para tratar essa parte comercial. Mas sim, mas tenho que repensar um bocado esta estratégia, tenho que pensar um bocado também em promover o meu trabalho e vamos ver como é que as coisas vão ocorrendo no futuro. Para já. Eu acho que aqui que o Paulo Salmeiro tem alguns contributos a dar na área comercial, não? Passava-te a palavra. Sim. Olá, meu nome é Paulo Salmeiro, eu sou também designer, licenciado aqui na Exato, em 2010. Tenho feito algumas coisas, mas, vetoriamente desde 2011 que com os amigos criei, ou desde 2011 quando com os amigos criámos a Vícara, tenho-me mandado a focar, seja em part-time, seja depois mais tarde, em 2015, mais em full-time, a desenvolver esta marca. A Vícara é uma editora de design, cuja principal característica reside no facto de estar a postar em design, normalmente, não comercial, e falo como, através de uma rede de pequenos produtores, uma rede de designers próximos, que colaboram a estar com estas pequenas indústrias ou fazem autoprodução das peças para que a Vícara as subsequentemente comercialize, promova e por aí adiante. É um modelo de representação, ou seja, que está também na sua agenda, ou seja, a Vícara surge porque sentíamos que havia uma necessidade de ter uma entidade, não sei se dá a ouvir, uma entidade comercial que representasse, que nos representasse, e que fosse, de certa forma, a cara dos projetos que achámos que podiam ter alguma viabilidade comercial, mas para os quais não havia indústria que pegasse neles. Sobretudo porque mesmo havendo produtos que tivessem ou que fossem produzidos através de tecnologias de produção tradicionais, havia muitas coisas estranhas, muitas coisas que implicavam ao nível da assemblagem, ou ao nível da produção, implementação de processos únicos. Ou seja, a Vícara, de certa forma, disponibiliza-se a resolver normalmente os problemas bicudos de produção e a pôr estas peças no mercado. Em termos de sucesso comercial, onde reside também a mais-valia da marca, está aí. Está aí, ou seja, conseguimos ter coisas que fundamentalmente ninguém consegue copiar, seja porque são super únicas e feitas pelos próprios designers, como no caso do Vitor, seja porque são misturas de materiais que não estão ao alcance de qualquer empresa. Em relação, que eu posso falar mais? Ah, também fazemos um bocado trabalho de estúdio, ou seja, a Vícara divide-se em produtos e estúdio. Fazemos, sobretudo e maioritariamente design de produtos, desenvolvimento de produto para fábricas, fazemos também mobiliário à medida e tentamos aplicar, sei lá, metodologias experimentais, onde nos focamos na experimentação material, na procura de resultados que outra vez sejam tanto ou quanto únicos e que venham a acrescentar algo aos parceiros com quem estamos a trabalhar ou à própria marca. Também fazemos algum design in-house, o que se chama design in-house. Pronto, em relação a novidade, também posso falar um bocado sobre isso, que é o processo temos alguns mecanismos ou tentámos implementar alguns mecanismos de captação de novos projetos para a marca, visto ser uma editora, acabamos por estar sempre à procura de novos talentos, sei lá, fazemos-lo, aliás, por várias vias, mas sobretudo de uma forma orgânica e faça às necessidades das novas coleções barra catálogos. O que eu podia falar mais? Não sei, que horas são? Um bocado tarde. te fazer uma pergunta, que é assim, se me podias dizer em que feiras de referência tens estado e se tens tido uma presença contínua ou não e a razão de eventualmente não teres essa presença contínua. E também gostava de perguntar se para ti do ponto de vista real o que é que é mais importante neste momento se é o mercado nacional ou o mercado internacional e como é que vês a atividade das pessoas que representas na produção cerâmica daqui a 10 anos? Qual é a perspectiva que faz em função daquilo que é a realidade atual das vendas que consegues? Isso, muitas perguntas. É assim, primeiro, acho que a questão das feiras era um bocado... Não sei se... Bom, não é assim muito relevante. Acho que há várias feiras importantes. É sempre importante mostrar o trabalho lá fora e é a primeira via para a internacionalização. Contudo, há outras vias, não é? Pronto. Nós começámos e em 2015 o grande avanço foi ter participado na Maison em Obje através de um programa de juniores vá que eles têm. com o bem no sentido em que percebemos vendemos peças, decorámos, vendemos peças, vendemos bonitas peças. Mas, sobretudo, conseguimos fazer o proof of concept da viabilidade comercial dos produtos que estávamos na altura a começar a comercializar. Portanto, pronto, enfim, depois a Maison em Obje tem algumas idiosincrasias próprias do negócio que também não me parece muito explicar mas que eles do laboratório de histórias também já falaram um bocado e acho que é preciso estar um bocado atento a esse tipo de mudanças. Ou seja, o que hoje pode funcionar amanhã não. Se calhar se no início e continuando a responder às suas perguntas, professor, se no início o mercado externo era porventura o único também estávamos numas circunstâncias específicas em Portugal. Hoje em dia eu acho que há aposta a mais aposta na restauração na hotelaria com e pronto e o fruto do grande turismo e acho que aí há uma uma bola de neve e um crescendo do mercado ou do tamanho do mercado que há para coisas boa satelitária, decoração de hotéis, mesmo mobiliário. Ou seja, porquê? Porque há montes de estruturas que precisam de serem equipadas e são estruturas que querem vender ou vivem de vender a identidade portuguesa. Se depois são decoradas com IKEA acabam por ter os seus objetivos um bocado fracassados. Ou seja, hoje em dia há imensos designers barra produtores sobretudo de cerâmica que vivem de fazer peças para hotéis, restaurantes e sobretudo empresas que têm contacto com 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 turismo ou que vivem do turismo. E acho que aí há um grande crescer de mercado e nem chamava nisto não sei qual é que é o porcentagem do PIB hoje em dia que vai para o turismo mas provavelmente é a grande causadora de certa retoma económica que estamos a assistir portanto ter o seu impacto. E acho que eu desenho sobretudo nesta coisa de desenhar os objetos que povoam os nossos espaços é super importante na afirmação da identidade portuguesa. Não sei se respondeu acho que havia aí mais uma pergunta. Mas eu vou perguntar agora ao colega da Agrestel porque agora há uma manualidade do seu bom dia o senhor Alvaro trabalho na Agrestel já desde 2010 também a informação aqui na Exato e não aliás já havia alguns princípios para os professores trabalho só mais pessoal trabalho com mais dois designers do manual que é uma superior que é um que está por exemplo e a Andréa que tem ideia para mais a parte gráfica e comunicação nós agora também vamos mais muito a parte de gráfica e comunicação das marcas e portanto a Agrestel tem que ser que ser bastante mas agora este pensamos construir mais um suporte logístico para adicionar aquilo que nós temos até por causa das nossas marcas uma marca que era a nossa cliente que eu adquirido ano passado e essa marca que já éramos nossos clientes mais antigos um cliente americano e temos estir um estir grande para começarmos adeixando e para garantir o melhor suporte esse tipo de negócios também que n'agreça para os esporos que podemos fazer para fazer a agência que é uma loja ao reto do resto de resto 1 o resto 1 vai ser vários momentos também do resto 1 mas penso que a Agrestel eu tenho quando começou eu confesso que há mais áreas na parte industrial não tinha assim pelos conhecimentos se calhar devia ter na parte cerâmica mas adquiri na Agrestel e algum todos os dias eu tenho e a Agrestel acho que boa parte do seu segredo digamos assim não só é se atribuir do produto que apresenta mas foi também ter acostado de escrever o Agrestel na altura 7 o Agrestel que nos permite ter algumas vantagens por exemplo da Agrestel e da Fiança não só em termos do impacto das populações como também ter bastante resistência como nos permite chegar a um elevado número de público e o facto de termos que a Agrestel ter começado a participar em empresas internacionais deste sete ajudou a internacionalização também começamos não só para as campas mas também empresas internacionais a Fandance primeiro e depois a Ambiente mais tarde mesmo e todas elas foram servindo para potenciar estes contatos todos para os pais nós estamos portugues 98% para desempenhar portado dois terços são para os Estados Unidos no mercado americano agora com a Administração para a Administração destes nossos clientes que eu acho que era bastante favorável desta Administração para já não tem resultado assim um grande impacto até porque aquela parte do de tentar as importações vindas da China mas hoje há uns anos para cá que nós temos resultado que tem havido um grande aumento de a quantidade de expositivo na China e acho que boa parte daquilo que nós podemos ajudar e no geral para melhorar a relação ao nosso público em relação ao público chinês é apostar uma diferença de inovação de tecnologias que é aquela coisa os chineses mal ou bem seja através de mim vão sempre conseguir chegar lá contratam dedos europeus aos serviços americanos ou aos seguintais neste caso e acabam por melhorar os direitos de as suas instituições para conseguir conduzir obviamente em uma maior escala do nosso sistema e tentar chegar a um segmento médio superior e agora também estamos apostando na hotelaria e no decorativo que nos permitirá se calhar expandir ainda mais o nosso espólio o professor viu nós temos dois showrooms dedicados ao Bravo Delabel e às marcas e pronto felizmente para nós temos conseguido apostar na parte em todos estes mercados bem estamos agora também com o novo projeto que é o projeto de cerâmica de chama direto aqui ainda estamos em fase embrionária mas também é outro projeto que pensamos conseguir apostar e acho que pronto eu confesso já quando andava a estudar tinha um bocado alguma noção de pequenas empresas portuguesas que faziam este género de trabalhos e isso mas na parte da cerâmica sempre tive mais noção daquelas empresas maiores portuguesas confesso que a Castel não a conhecia fui conhecendo quando depois me cadetei para lá e acho que é uma empresa que tem apesar de ter tido algum algum uma zona de pequeno conflito mas depois teve uma conseguiu resolver bem a situação e está conseguiu até conseguiu expandir-se cada vez mais podes dar um a dois indicadores da dimensão da empresa sim nós agora já temos três unidades vamos construir um segundo centro logístico a nova unidade que construímos foi devido termos a um grande volume de vendas e estarmos a ter que salmo para o volume de vendas estávamos a ter não conseguimos produzir tudo tínhamos que subcontratar esse já foi com o matado agora com a construção da terceira unidade consigo dizer que produzimos à vontade por unidade a vontade de 100 mil peças por mês quantas pessoas é que trabalham? neste momento perto de 600 destas três unidades e há um indicador que pronto que é importante aqui também introduzir de acordo com o Manuel de Oliveira que também tirou aqui a licenciatura foi um projeto que teve início numa garagem com dois engenheiros cerâmicos e com um designer aqui da escola e que portanto veio parar a esta dimensão sim começou em 98 com os dois engenheiros que estudaram na Universidade de Aveiro eles depois começaram a produzir num pequeno armazém com apenas 12 pessoas e quando a abertura da segunda unidade eram 150 em 2005 portanto agora somos perto de 600 já estou na empresa desde 2010 desde que eu estou na empresa não havia o edifício administrativo que há agora só havia a Grestel 2 e a Grestel 1 e agora já também a Grestel 3 tem 11 milímetros quadrados de aérea produtiva e já está é uma unidade mais automatizada digamos assim exige menos suporte humano para trabalhar a Grestel 2 é uma unidade ligada mais à parte das mais variadas formas de produção de Grestel tirando acho que nós só não temos as prensas ou estáticas de resto temos acho boa parte dos métodos de produção com a formação disponível eu pronto eu apenas sublinho a diversidade não é das atividades criativas e de design em torno da cerâmica não é e o desafio que é para uma escola como a nossa poder estar dentro desta diversidade e portanto formar devidamente pessoas que possam trabalhar nestas várias valências Música Tchau, tchau.